Nesta semana, notícia triste, agora no meio da semana, um policial trabalhando, trabalhando, teve um acidente com a viatura. Ele ficou preso na serragem e infelizmente morreu. A reportagem é do programa, a Rota da Notícia, lá de Santa Cruz do Caparibe, que faz uma extraordinária reportagem, um extraordinário programa, e a gente assiste agora, na tela. Agora tem a história da morte de um PM. Na noite da última quarta-feira, 29, um soldado da Polícia Militar de Pernambuco morreu em um acidente de trânsito na rodovia PS60, próximo ao porto de Suape, no município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Cleibson Quilmen Oliveira de Souza, de 25 anos de idade, ficou preso às ferragens após a viatura em que ele estava a serviço colidir com um poste e capotar. Ele atuava no 18º Batalhão de Polícia Militar e trabalhava na corporação há três anos. Outro soldado, que não teve o nome e idade divulgados, estava no veículo no momento do acidente, mas sofreu apenas escoriações pelo corpo. A PM disse ainda que os dois estavam monitorando um veículo no momento da colisão, um veículo suspeito. O corpo de bombeiros informou que foi acionado por volta das 22 horas, 10 horas da noite, para atuar no resgate das vítimas, mas quando chegou ao local, Cleibson já estava sem vida. De acordo com o corpo de bombeiros, o corpo do soldado que faleceu foi encaminhado para o IML, localizado no bairro de Santo Amaro, no centro do Recife. Lamentável o que aconteceu com esse PM, é mais um guerreiro que morre defendendo o Estado. É mais um PM que morre, entra para a estatística como sendo mais um integrante da segurança pública e perde a vida de forma repentina. Lamentável. Já agradeço a Rota da Notícia pela informação, pela reportagem maravilhosa que eles fizeram. Triste, né? Como disse a reportagem do programa, um cidadão, um pai, um filho, um homem que decidiu estudar e caminhar do lado do bem, defendendo as famílias através de sua profissão na polícia. Infelizmente, perdeu a vida e trabalhando, trabalhando. Acidente de carro, acidente com a viatura, como vocês viram aí. A gente lamenta muito aqui a perca deste guerreiro, soldado aí da Polícia Militar de Pernambuco, num acidente, bateu com a viatura em um posto, o carro capotou. Infelizmente, ele veio a óbito. Então, vamos lá.